Música Reunião da Comissão Mista de Responsabilidade Social, Troféu SC, avança em análise de certificação. Eleições 2022. Propaganda em rádio e TV termina na quinta-feira. E a cobertura da TVA o domingo de eleições. Hoje é terça-feira, 27 de setembro. Não perca o Primeira Hora, que já está começando. Música Integrantes da Comissão Mista de Responsabilidade Social se reúnem mais uma vez aqui na Assembleia. O troféu de certificação será no final do ano. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos participam desta edição. Nós retomamos as reuniões presenciais, até então a gente estava fazendo online. Mas como comissão a gente resolveu retomar esses encontros presenciais. Isso é importante, até a própria comissão nós temos vários representantes novos. Então é importante a comissão ter esse encontro, essas reuniões presenciais. Todo mundo poder se conhecer e podermos analisar os balanços juntamente com o colegiado. A comissão vai analisar os balanços sociais para certificação até o final de outubro. Depois disso, então, a gente finaliza as análises dos balanços sociais. A gente publica a lista oficial com o resultado final. Após isso, então, dentre as certificadas, é feito, então, reuniões e encontros para avaliar, fazer uma análise mais qualitativa para escolher o troféu. E até o dia 30 de setembro será realizada uma operação para preservar a Mata Atlântica aqui em Santa Catarina. O objetivo é combater o desmatamento e recuperar áreas degradadas do bioma no país. Em poucos dias, quilômetros de áreas em território catarinense foram vistoriados e infrações identificadas. Nesse período, existe um esforço concentrado de vistorias por parte da Polícia Militar Ambiental, mas essa operação é feita de maneira continuada, então ela não cessa no nosso estado. Ela tem um esforço concentrado nesse período. Nesses três dias de operação, nós tínhamos 38 hectares identificados como tendo havido desmatamento irregular e aí foram lavrados os respectivos autos de infração para buscar o fecho dessa responsabilização. Em Santa Catarina, a coordenação da operação, que usa como base imagens de satélites, é de responsabilidade do Ministério Público Estadual e da Polícia Militar Ambiental. São várias etapas envolvidas. A operação tem quatro etapas. A primeira seria o levantamento dos alertas de desmatamento, que são levantados via satélite. Esses alertas são tratados. Existe a confrontação numa segunda etapa com outros sistemas, identificação dos proprietários. Tudo isso é feito nessa segunda etapa pela Polícia Militar Ambiental. A terceira etapa, também pela Polícia Militar Ambiental, é a ida aos locais para a vistoria e constatação efetiva se está havendo um desmatamento irregular, clandestino ou não, em havendo a Polícia Militar Ambiental faz autuação. Na quarta etapa, entra o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, que, com base nessas informações levantadas pela Polícia Militar Ambiental, vai tomar as providências para a responsabilização criminal dos infratores, se eventualmente houver a constatação de crime também, e para buscar a reparação do dano também, sob a responsabilidade dos infratores, dos proprietários. A Promotora de Justiça reforçou a importância da operação e da manutenção da Mata Atlântica. É fundamental, por exemplo, para o abastecimento público de água das nossas cidades, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, então nós temos aí alguns períodos de seca, então é fundamental que as nossas florestas sejam preservadas, para que a gente tenha umidade, equilíbrio nos nossos ecossistemas. E foi realizado aqui na Assembleia Legislativa um evento sobre o Auxílio Brasil, que é um programa de assistência social criado para substituir o Bolsa Família. O auditório Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa, recebeu evento de capacitação sobre o programa Auxílio Brasil. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, as palestras eram destinadas aos técnicos e gestores municipais responsáveis pelo repasse dos recursos do programa vindos do governo federal. A coordenadora estadual do Auxílio Brasil e do Cadastro Único detalha as atividades. Estamos aqui com esse evento, Jornada Auxílio Brasil, onde nós temos aí 295 municípios catarinenses participando desse evento, tirando suas dúvidas em relação ao Cadastro Único, em relação ao programa Auxílio Brasil. Uma das prerrogativas das atribuições do Estado é realmente trazer essas capacitações, para que os municípios consigam executar a política, o Cadastro Único e o programa Auxílio Brasil. Segundo dados do Ministério da Cidadania, hoje, quase 213 mil famílias catarinenses recebem o Auxílio Brasil, em um valor médio de R$ 606,00 por mês. E uma das novidades do programa é que a população pode acessar diretamente o Portal da Cidadania para pedir o benefício. A gestora do programa em Agrolândia, município no Alto Vale do Itajaí, acredita na importância do encontro. É fundamental, porque quanto mais conhecimento nós, no município, na ponta, que diariamente atua com os nossos usuários, com os nossos beneficiários, quanto mais conhecimento a gente tem, mais conhecimento a gente consegue repassar os nossos usuários, potencializando eles, né, mediante direitos e acessando os benefícios e os direitos deles. A seguir, as últimas informações das eleições deste ano. Fique ligado, a TVA está preparando uma baita cobertura durante todo o domingo, 2 de outubro, no dia da votação. A gente já volta. Primeira hora está de volta e é a hora de saber como ficou o tempo aqui no Estado. Nebulosidade variável, com chuva isolada no litoral, Vale do Itajaí, também no Planalto Norte, por conta da circulação marítima e a partir da tarde também acontece nas outras regiões. Temperatura em pequena elevação. No oeste a máxima é de 21 graus, na Serra 24, no sul também 21 graus. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e no Norte, 24 graus. Vamos tentar desenrolar a língua, vamos lá. E aqui na Assembleia Legislativa, separados e destinados para reciclagem, o lixo recolhido no Palácio Barriga Verde e na unidade administrativa. Isso acontece aqui no Palácio Barriga Verde. Com essa medida, preserva o meio ambiente, auxilia economicamente mais de 50 famílias de recicladores aqui de Florianópolis. O programa Lesc Sustentável atua em ações como o reaproveitamento da água da chuva e o sistema de energia solar. Confira aí o material produzido pelas redes sociais da casa. Acompanhe aí as redes sociais da casa. que você também fica sabendo de tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Se você ainda não recebeu a restituição, então fique ligado. Dia 30 é o quinto e último lote que será pago. A consulta começou na sexta-feira, dia 23. Somente em Santa Catarina, mais de 60 mil contribuintes serão contemplados com valores que somam um total de 82,7 milhões. Que serão pagos na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, na conta informada na declaração. A Receita Federal também abriu consultas aos lotes residuais de anos anteriores. De contribuintes que caíram na malha fina, mas já acertaram as contas com o Leão. Para consultar os contemplados do último lote, basta acessar a página da Receita Federal na internet. www.gov.br.receitafederal. Clicar em Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. O órgão também conta com um aplicativo para tablets e smartphones, que possibilita a consulta diretamente nas bases da Receita Federal, com informação sobre a liberação das restituições e a situação cadastral de CPFs. Eleições 2022. A campanha eleitoral no rádio e televisão encerra nesta quinta-feira. Mas as carreatas e entrega de santinhos estão liberados até sábado. A votação é no domingo, dia 2, a partir das 8 horas da manhã. Lembrando aí a ordem de votação, né? Deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. E o Marcelo Espinosa, da Agência L, traz outro assunto sobre eleições aqui para a gente do Primeira Hora. Fala aí, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha o Primeira Hora. Nós vamos trazer mais novidades a respeito das eleições deste ano aqui para a Assembleia Legislativa. Nós já falamos de uma dessas novidades, que são as federações partidárias. Os partidos puderam se unir em federações. Foram aprovadas três federações para essa eleição. E essas três federações estão disputando vagas aqui para a Assembleia Legislativa. As federações substituem as coligações. Com a diferença de que as coligações, assim que acabava a campanha eleitoral, elas eram desfeitas. E as federações permanecem unidas pelo menos por quatro anos. É como se fosse um casamento. Só que se esse casamento terminar, tem punição para os partidos que estão dentro da federação. Mas uma outra novidade, que nós ainda não falamos aqui no Primeira Hora, que eu vou trazer agora para vocês, é com relação às candidaturas coletivas. Elas surgiram com força nas eleições de 2020, eleições para município. Inclusive, chegaram a eleger vereadores, candidaturas coletivas de vereadores em alguns municípios catarinenses. O que significa isso? São candidaturas onde há um ou mais participantes. No caso, nós temos candidaturas com até nove integrantes. E o objetivo é que haja uma divisão de responsabilidades e que as decisões sejam tomadas em consenso entre todos os membros dessa candidatura coletiva, caso ela seja eleita e caso ela venha a exercer um mandato aqui na Assembleia. A Justiça Eleitoral não regulamenta a existência dessas candidaturas coletivas. Não há uma lei, uma regulamentação para elas. Porém, elas não são proibidas pela Justiça Eleitoral. Só que tem que seguir algumas regras. Por exemplo, mesmo que seja uma candidatura com várias pessoas participando, uma delas tem que ser colocada como responsável e ela tem que responder perante a Justiça Eleitoral. Para esse ano, aqui na Assembleia, são nove candidaturas coletivas ligadas a temas diversos, como a pauta LGBTQIA+, feminismo, movimento negro, também a educação. E temos ainda um coletivo ligado, por exemplo, aos motoboys de Santa Catarina. Em geral, os partidos de esquerda concentram essas candidaturas coletivas que são novidade esse ano aqui na Assembleia. Com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo. E a Diretoria de Comunicação está preparando uma cobertura especial sobre eleições deste ano. Aqui na TVA, os profissionais estarão acompanhando ao vivo desde as primeiras horas da manhã tudo o que estará acontecendo no dia 2 de outubro. E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, fique ligado, porque domingo toda a nossa equipe vai estar aqui o dia inteiro, ao vivo, com informações, com convidados para essa cobertura especial das eleições 2022. Todo mundo trabalhando. Pessoal aí da suíta, está todo mundo aí escalado, hein, gente? Primeira hora termina aqui. Um bom dia para você e até amanhã.